Olá, boa noite para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou agora há pouco que o governo brasileiro tem tomado as medidas necessárias em relação ao coronavírus. No dia 22 de janeiro foi acionado o protocolo em relação a esse tipo de vírus. Então os portos, aeroportos estão vigiados. Existe também lá no Ministério da Saúde um centro de monitoramento. Existem aqueles hospitais de referência, não me pergunto quais são, que eu também não sei agora, que estão preparados para receber pessoas que por acaso aparecerem infectadas pelo vírus. Mas o nosso caso aqui, nós não temos viajantes chegando da China, também nós não temos aeronaves que chegam direto da China. As pessoas quando vão para lá fazem escala na Europa ou em outros países. Então não temos ainda nenhum problema. O único caso é aquele lá das Filipinas, que o Itamaraty está acompanhando, de uma família que provavelmente estaria infectada. E para quem vai viajar ao exterior, precisa ficar atento à prevenção contra algumas doenças. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, deve fazer parte do planejamento da viagem. Em alguns países, é obrigatória a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação. Nessa época de alta temporada, os aeroportos ficam lotados com o vai e vem de passageiros. Seja qual for o destino turístico internacional, para que se tenha uma viagem tranquila, é importante tomar alguns cuidados. E foi o que fez Jéssica. Com passagens compradas para a Bolívia, foi logo cedo na sala do viajante, num hospital público de Brasília, para saber que cuidados tomar antes de deixar o Brasil. Passou a vacina obrigatória, que é da febre amarela, algumas vacinas específicas, que variam de acordo com o local que a gente vai. E ele passou algumas orientações sobre algumas doenças que não tem vacina disponível e que a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. Ele recebe as vacinas que forem recomendadas ou exigidas para o seu destino e todas as recomendações voltadas para o objetivo de reduzir o risco deles adoecerem. Antes de qualquer viagem, é preciso conferir se o país de destino exige o certificado internacional de vacinação e o que se deve fazer. A dica está na internet. Lá, o viajante informa qual o seu destino e o sistema apresenta as orientações de vacinas para a região escolhida. Pessoas que estão viajando com destino ou conexão em países que exigem outras vacinas precisam tirar o certificado internacional. Esta edição termina aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.